Esse vídeo é um oferecimento da loja 25 Best Neatuba, games, acessórios e celulares das melhores marcas e preços você encontra aqui, endereço e telefone na descrição. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Gamers e Games e o vídeo de hoje vamos começar falando do filme de Uncharted. Sim, um longa-metragem está sendo feito para uma das franquias mais conhecidas da indústria dos games. Estamos cada vez mais próximos de ver o filme de Uncharted se tornar realidade. Com isso, uma série de rumores vem surgindo há muito tempo, inclusive um mencionando que Brian Creston, que deu vida ao personagem Walter White da série Breaking Bad, interpretaria o personagem Victor Sullivan. Algo que foi desmentido. Em uma entrevista, o diretor Dan Rechenberg negou qualquer envolvimento do ator com o filme baseado na franquia para os consoles da Sony. Entretanto, ele apenas negou que o ator já tenha sido escalado para o papel, pois os testes para definir quem vai interpretar Sully ainda não começaram. Em uma das suas falas, Dan enfatiza. Brian Creston é fantástico e ele seria uma escolha legal, mas ainda não decidimos isso. E toda essa coisa é baseada em um rascunho antigo, bem antigo. Na verdade, e sendo bem franco, acho que isso sempre foi um rumor. Toda essa coisa sobre Sully é um rumor baseado em coisas velhas. Com Tom Holland interpretando Nathan Drake, o filme de Uncharted tem estreia programado para o dia 18 de dezembro de 2020. Galera, The Last of Us 2 ganhou na última quinta-feira um novo rumor para sua coleção de boatos. Desta vez, o conhecido insider Zuzi X, que é analista sênior na Nike Investors e corriqueiramente posta informações com algum grau de veracidade, replicou no Reset Era que o game da Naughty Dog será lançado em fevereiro de 2020 e virá em quatro edições diferentes. A fonte original seria o site A9VG. O quarteto de pacotes do jogo seria composto por uma edição básica, standard, edição especial, edição de colecionador e, por fim, a edição L. Não há quaisquer informações sobre essas edições por enquanto. Convém lembrar que inúmeros outros rumores já cravavam o game para o começo de 2020, geralmente em fevereiro. Mas até agora, também não há pronunciamento oficial da Sony ou da Naughty Dog. Portanto, encara a notícia como mais um rumor. The Last of Us 2 será lançado exclusivamente para a Playstation 4. Quer jogar Gear 5 antes de todo mundo? Então você não pode perder essa oportunidade. Um teste técnico terá início em breve e com bastante conteúdo aos fãs. Entre os dias 19 e 22 deste mês, diversos modos multiplayer serão oferecidos para que a equipe da The Collision possa medir o estresse nos servidores e fazer ajustes finos, de forma a deixar o game redondinho no lançamento, agendado para 10 de setembro no Xbox One e PC. O teste técnico dará acesso antecipado aos seguintes modos. Arcade, uma nova experiência versus frenética. Escalation, trata-se do objetivo clássico de Gears, de volta maior e melhor, de acordo com a equipe. King of the Hill, um capture e curta carnificina. Bootcamp, recurso inédito na franquia. O bootcamp é um campo de treinamento para você praticar novas mecânicas. E por último, o modo Turr of Duty, também inédito. O Turr of Duty permite completar medalhas para desbloquear skins exclusivas que podem ser levadas ao Gear 5. Relembrando, Gear 5 chega ao Xbox One e PC no dia 10 de setembro. Quem tem o serviço Game Pass Ultimate recebe o game antes. Para aqueles que se lembram do Natal de 2014, Alguém aí se lembra? De cara mais engraçado. Eu tenho uma notícia que vai deixar vocês se sentirem um pouquinho felizes. Austin Thompson, conhecido como Darp True na internet, é o homem de 23 anos responsável por deixar milhares de jogadores desiludidos durante aquele Natal. Por meio de ataques de DOS, ele derrubou os serviços de empresas como a EA, a Origins, a PSN e a Valve Steam. Agora, após julgamento que teve início em novembro de 2018, Thompson foi condenado a 27 meses de prisão. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o rapaz anunciava os ataques via Twitter, por meio da conta de sua equipe, Darp Trolling, e depois publicava screenshots dos ataques e de servidores derrubados. Os ataques de DOS, que é a negação de serviço, é como inflar um servidor até derrubar todos os acessos. Isso causaram danos de pelo menos 95 milhões de dólares. Além dos 27 meses de prisão, Thompson terá que pagar uma multa de exatamente 95 milhões de dólares para Daybreak Games, antiga Sony Online Entertainment. Atualmente, o cybercriminoso encontra-se em liberdade, mas deverá se entregar no dia 23 de agosto deste ano para iniciar o cumprimento da sentença. Vale lembrar que no mesmo dia, o grupo Lizard Squad também derrubou os servidores da Xbox Live, Riot Games e Nintendo, deixando outro tanto de gamers chupando os dedos durante o Natal. Eu sou o Marcelo Rodrigues e esse foi mais um vídeo do canal da Gamers e Games. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. Vejo vocês na próxima. Tchau!